Olá servidor, eu me chamo Renato Santiago, eu faço parte do CETIC, Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. O vídeo de hoje, ele tem o intuito de mostrar para os servidores da UFOPA, no caso os secretários, bem como os coordenadores dos cursos de pós-graduação Estrito Censo, mostrar o que? Como configurar sua página web dos cursos de pós-graduação. Esse vídeo nós vamos abordar como configurar as cores das páginas web e também mostrar como eles vão se comportar quando essa página estiver no ar, tudo bem? Vamos lá então? Bom, para início nós vamos ter que ingressar no ciga.ufopa.edu.br, dá um enter, e logar no sistema. Ao logar no sistema, o usuário, tanto o servidor, que seria o professor, que é o coordenador do curso, quanto o secretário, coloque seu usuário, como no exemplo agora. Bom, de posse do usuário e senha do servidor, essa tela que será mostrada, que está se apresentando agora, é o perfil do coordenador do curso. Ele é tanto professor, que ele é docente, quanto coordenador do curso de pós-graduação. A área do secretário, assim que ele logar, ele vai apresentar diretamente essa tela. Ele vai apresentar dessa forma. O coordenador, ele é professor, ele tem a função de escolher tanto o logar com o professor, como o coordenador. Bom, o nosso intuito é justamente dentro dessa página web e fazermos a configuração das cores da página do programa. Então, clicando em web, página web e configurar cores do programa, nós cairemos nessa página, onde nós podemos fazer o título ou manipular as cores do título do site, ou melhor, do tipo do site, menu do site, conteúdo do site e listagem formulário do site. Aqui nós podemos mudar as cores das siglas. Vamos mudar as cores para mostrar como é que fica. Eu vou colocar essa sigla em vermelho. O título, eu vou colocar em azul, ou melhor, vamos colocar outras cores. Aqui uma cor mais diferente, né? E o subtítulo em preto, não, eu vou colocar em azul para destornar melhor. Fundo do menu. Esse fundo, nós também vamos mudar para um verde, por exemplo. Estamos pegando cores aleatórias, tá? Colocando um branco, não. Vamos colocar outra cor. Vamos mudar para um mais clarinho. E aí por diante. Notem que quando eu fizer essa alteração das cores, de acordo com as cores de cada programa, né, escolhido, você vai clicar numa pré-visualização da página web. Essa função serve para não ir logo para a página real, tá bom? Então, vamos clicar em página pré-visualização. Vejam só que as cores que nós colocamos mudou totalmente. Olha, elas mostraram com outras cores, tá? Essa tela é a tela de pré-visualização, né? De cores. O servidor, quando olhar e gostar dessas cores, de acordo com o seu programa, ele pode ir novamente na página e salvar essa página. Quando fizer isso, a página atual do programa de pós-graduação, que no exemplo que nós demos é essa aqui, a atual, tá vendo? Essa é a atual página, está toda em azul. Ela segue um padrão de cores, esse azul aqui. E nós fizemos a mudança para esse verde, esse vermelho, e nós mudamos outras, fizemos outras alterações que se apresentou dessa forma. O que que acontece? Quando ele clicar em salvar, aqui em salvar, essa aqui é a página original e vai ficar desse jeito, dessa forma, tá bom? O que que acontece? Se o servidor mexeu na página toda, clicou em salvar e não gostou da alteração, ele vai clicar em restaurar as cores padrão. Aqui, quando ele clica, vejam só que as cores voltaram para o azul, tendendo a ficar das cores que nem da página original. Como exemplo, nós temos aqui a página do Profinite. Então, a página mudada foi essa. Nós fizemos a alteração para as cores padrões e aí clicar em salvar, tá certo? Fazendo isso, as cores voltam ao normal, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Esse vídeo foi bem curto para mostrar para vocês como muda as cores. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como inserir, alterar ou remover documentos da página web dos programas de pós-graduação. Por hoje, nós ficamos por aqui. Um bom trabalho para vocês e até o próximo vídeo.